Oi meus amores, e aí tudo bom? Hoje nós vamos falar de ética, cidadania, moral e ética. O assunto que a gente vai falar é um assunto que não é só para as crianças. O assunto é para todas as pessoas. Hoje nós temos que ter sempre as nossas palavrinhas mágicas. Tia, por que a gente tem que usar as palavrinhas mágicas? Por que, criançada? As palavrinhas mágicas, elas mostram que a gente é pessoa educada, que a gente aprende a respeitar as pessoas, que a gente aprende os bons jogos. Certo? Então, olha, palavrinhas mágicas. Por favor, obrigado, com licença, desculpe-me, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente já está começando a aprender, né? Quando a gente vai crescendo, 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 crescendo e ficando adultos, a gente precisa pensar, usar as palavrinhas mágicas todos os dias. Por que? Porque, às vezes, as pessoas vão lá e fazem uma coisa legal para a gente. Então, a gente tem que agradecer, né? Quando a gente, muitas vezes, a gente vai passando, empate em uma pessoa, então a gente vai lá e pede desculpa, né? Quando tem, quando você vai passando, você pede o quê? Com licença. Quando a gente, é... Quando está chegando a noite, quando está chegando as pessoas, a gente fala, boa noite. Ou, muitas vezes, só não vão com o papai. De também ter que dar, bom dia, boa tarde. Isso são palavrinhas que vamos acompanhar para o resto das nossas vidas, certo? E uma musiquinha bem legal que a gente vai colocar aqui rapidinho. Eu sei que vocês sabem dessa musiquinha, tá certo? Que é uma musiquinha muito importante, que você gosta muito. E uma musiquinha muito importante, que você gosta muito. E uma musiquinha muito importante, que você gosta muito. E as palavras mágicas são assim, tem um poder maior que a gente vai parar. E aí, criançada, quem é que está falando essas palavras mágicas? Então, não me esqueça, criançada. Sempre, todos os dias, use as palavras mágicas, tá certo? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula Tchau!